Olá, tudo bem? Aqui é a Sônia, do canal Soninha Crochê. Hoje, eu trouxe para vocês o passo a passo de como fazer esta carteira de mão. Ela é uma carteira bem simples e sempre feita. Para quem é iniciante no crochê, vale a pena fazer esse trabalho. Eu utilizei somente pontos altos e pontos baixos. Ela tem o tamanho de 19 centímetros. Aqui ficou com um tamanho fechada de 11. Eu abrindo ela, eu fico com um tamanho de 22 centímetros. Aqui dentro tem um espaço bem bacana, onde pode ser colocado o celular, cartões, dinheiro, documentos. Então, a carteira é ideal mesmo para se levar na mão. E aqui também um botão imantado que ele vai deixar fechadinho a carteira. E aqui essa argolinha aqui para você passar sobre sua mão e poder carregá-la. Então, eu quero convidar vocês para assistir o meu vídeo com o passo a passo dessa carteira. Se você gostar do meu vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no meu canal. Vamos lá ao passo a passo? Para fazer a carteira de mão, eu utilizei o fio barroco número 4. Se você preferir, pode utilizar o fio aniduplo, uma agulha de crochê 3,5, tesoura para o arremate, uma agulha de tapeçaria para poder fechar a carteira, um botão imantado e aqui eu estou usando uma linha invisível para costura do botão imantado. Para iniciar a peça, eu vou fazer um E. Vou passar a minha agulha por dentro do fio e fazer o meu nó inicial. Inicio aqui com 30 correntes e não vou fazer assim umas correntes muito apertadas, tá? Fazer as correntes normais, senão meu trabalho pode ficar, não ficar muito reto e pode começar primeiro mais estreito e depois irá largando. Então, eu vou fazendo minhas correntes de uma forma que ela não fique apertada. Então, são 30 correntes iniciando. Fiz as minhas 30 correntes. Eu venho aqui no meu... Tem a primeira corrente? Não. Eu venho aqui na segunda corrente, pego somente uma alcinha, alcinha do lado aqui, ó. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Eu vou sempre pegar somente uma alcinha aqui, ó. A primeira alcinha. Laço o fio e faço um ponto baixo. Novamente, venho aqui, pego uma alcinha só, laço o fio e um ponto baixo. Eu vou fazer a primeira carreira todas de ponto baixo. Então, sempre pegando a alcinha aqui, só uma alcinha. Vou fazendo por toda a extensão. Aqui, terminei minha carreira de pontos baixos. Eu viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Então, eu vou iniciar com duas correntes. Se você quiser fazer três, também pode. Eu vou fazer com duas correntes. Eu vou colocar aqui no meu primeiro ponto... Um ponto alto. Para cada ponto aqui, eu vou colocar um ponto alto. Cada ponto da base. Sempre cada pontinho aqui na base, um ponto alto. Eu vou fazendo assim até o final da carreira com pontos altos. Cheguei aqui ao final da carreira, dos meus pontos altos. Vocês podem observar aqui, ó, que ele está bem reto e aqui também ele está reto. Fica um pouquinho aqui embaixo, às vezes, dão uma diferençazinha. Mas, tá. Dessa forma, eu vou fazendo aqui as minhas carreiras. Agora, eu vou fazer uma de ponto baixo. Como que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho. E já venho aqui no primeiro ponto, eu não faço corrente. Eu já venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Primeiro ponto, já. Que essa é a carreira de pontos baixos. Venho no próximo, outro ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazendo um ponto baixo para cada carreira da base. Fica um ponto simples, mas ele fica bem bonitinho. Fica bem gracioso a peça. Um ponto baixo para cada ponto da base. Cheguei aqui ao final dessa carreira de pontos baixos. Novamente, viro o trabalho. Faço duas correntes. E inicio novamente, agora, com pontos altos. Então, fiz os dois pontos, né? Venho para cada ponto da base, um ponto alto. Dessa forma, eu vou seguindo até chegar o tamanho ideal da peça que eu quero. Então, fica assim. Uma carreira de ponto alto. Terminou. Viro o trabalho. Faço outra de ponto baixo. Sempre uma de ponto alto e a outra de ponto baixo. Até chegar ao tamanho que eu quero. Eu cheguei aqui ao final. Eu fiz ao todo 52 carreiras. Como que eu contei? Eu contei assim, ó. Uma de ponto baixo e uma de alto. São duas carreiras. Então, duas, quatro, seis, oito, dez. Ao todo, deu 52 carreiras que eu fiz. Eu iniciei aqui com ponto baixo. Com ponto baixo. Foi o início do meu trabalho. E aqui, eu também terminei com ponto baixo. Então, agora, eu vou fazer umas carreiras ao redor. Para fazer um acabamento na minha peça. Deixa eu só fazer esse ponto aqui. Esse ponto baixo. Eu vou fazer, então, ao redor. Aqui, eu terminei, né? A minha carreira. A última, eu fiz pontos baixos. Porque eu iniciei com pontos baixos. Então, nesse mesmo espaço que eu fiz o último ponto. alto, eu faço mais um ponto baixo. Para fazer a minha curva. Faço dois pontos na virada aqui. No meio do ponto alto, eu faço. Vou aqui no meio do ponto alto. Faço um ponto baixo. baixo. Aqui, quando eu inicio o ponto alto aqui, eu faço mais um ponto baixo. E essa carreira aqui, que teve de pontos baixos, eu também faço um ponto baixo aqui. Aqui, ó. Novamente, ó. No meio do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Pego bem no meio do fio. E pego aqui onde começa o ponto alto. Faço um ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo aqui. Vou aqui onde eu fiz o ponto baixo, naquela carreira aqui, né? E vou fazer mais um ponto baixo aqui. Eu vou fazendo assim ao redor. Então, só para relembrar aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Tem aqui meu ponto baixo e o ponto alto. Então, aonde tem o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No meio do ponto alto, eu faço mais um. E aqui, mais um ponto baixo. Eu cheguei aqui na quina do meu trabalho. Eu já fiz dois pontos baixos no mesmo espaço. E aqui, tem o fio do início do meu trabalho. Então, eu já vou aproveitar e já vou escondê-lo aqui. Vou fazendo os pontos e vou deixando aqui no meio, já para fazer o arremate. Então, cada ponto aqui, eu vou pegando, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E escondo o fio aqui no meio, já. E assim, vou fazendo. Sempre em cada quina, eu faço dois pontos baixos em cada ponto. No mesmo ponto da base aqui, tá? E os outros, sempre um ponto baixo para cada ponto da base. Aqui, terminei a minha primeira carreira de pontos baixos. Eu vou fazer mais duas carreiras ainda de pontos baixos. Então, como que eu vou fazer aqui? No primeiro ponto, aqui eu fiz o meu último ponto, né? Agora, venho aqui no primeiro ponto, faço novamente um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto da base ao redor. Quando chegar aqui, a mesma coisa. Quando chegar na próxima carreira, eu faço a mesma coisa. Dois, venho até aqui e faço novamente o ponto baixo. E quando começa a próxima carreira. Então, vou fazer essa e mais uma. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz o meu último ponto, dou uma viradinha aqui e faço pontos baixíssimos para ir fechando a minha carreira. Faço uns dois, três pontos baixíssimos aqui. E fecho essa carreira aqui. Corto meu fio. E vou agora arrematar. Vou puxar aqui para baixo. Vou fazer o meu arremate. Dou uma repartida nele. Eu tenho que cuidar porque o fio é muito sensível. Então, cuidar na hora de puxar para ele não desfiar. Então, peguei aqui. Vou dar uma passadinha aqui no próximo ponto. Só dois fios. E vou fazer o nó. Também cuido para não puxar demais. Posso fazer dois a três nós aqui para garantir que não vai desmanchar. E agora eu junto os dois fios e vou passando por entre os pontos. Passando aqui por alguns pontos e depois eu corto o fio. E aí, ele vai estar bem arrematado. Vou passar mais um. Pronto. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o acabamento. Nestas pontas aqui, ó. Como eu já tinha feito uma carreira de pontos baixos. Então, aqui ficou quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Nas duas pontas. Quatro pontos baixos. E aqui, na carreira lateral, ficou com três pontos baixos. Um, dois e três. Aqui a mesma coisa. Um, dois e três pontos. Agora nós vamos fazer a divisão aqui. Aqui eu fiz a divisão da seguinte forma. Tem esta parte aqui, que eu fiz o acabamento. E eu vou contar aqui os pontos. Lembre que eu contei no início sempre, a cada, o ponto alto e o ponto baixo. Então, dá dois, quatro, seis, oito, dez pontos. E aqui, o ponto baixo fica bem aqui na dobra, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu marcador. E não vou colocar aqui bem nessa ponta. Eu vou colocar nessa parte aqui. Que a pontinha aqui, eu não vou costurar, porque ela dá uma arredondada. Então, coloco o meu marcador aqui. Aqui, aqui do outro lado, a mesma coisa. Dois, quatro, seis, oito, dez. E esta parte aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então, também eu vou colocar o marcador. Não na parte arredondada, vou colocar aqui, ó. Essa partezinha arredondada, eu não vou fechar. Vou deixar aberta. Do outro lado, a mesma coisa. Coloquei aqui os marcadores. Vou fazer uma conferência aqui no meio também, pra ver se ele está correto. Então, ficou dois, quatro, seis, sete pontos, né? Aqui já estão os marcadores. Vou conferir. Para iniciar a costura, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Eu vou aqui por dentro da minha carteira. E venho aqui no meu primeiro ponto. Ele não tem nó, não tem nada no fio, tá? Eu venho aqui no meu primeiro ponto. Cuida aqui pra deixar um pedaço, pra fazer o arremate. Deixei aqui. E olha aqui, ó. Os pontos todos vão se encaixar bem certinho. Porque nós fizemos a mesma quantidade de pontos. Então, vem aqui. Peguei aqui o meu primeiro ponto. Com o primeiro daqui. Essa primeira vez, eu vou passar duas vezes no mesmo local aqui, ó. Esse é o meu primeiro ponto do meu trabalho aqui. Da virada. Passo aqui uma. E vou passar no mesmo local mais uma vez. Duas. E agora, eu vou pegar sempre a alcinha de dentro. De dentro aqui, ó. Do meu ponto. Com a alcinha de dentro daqui, ó. Eu vou costurando. Vamos ver aqui, ó. Eu peguei este aqui, este aqui. Agora, aqui e aqui. Ele vai no final fechar bem certinho. A alcinha de dentro com a alcinha de dentro. E aqui também, ó. Dessa forma, eu vou unindo as partes para fechar a minha carteira. Cheguei aqui o final. Eu vou fazer o último ponto. Tirar o meu marcador. Peguei as alcinhas de dentro. Vou passar duas vezes aqui. Vou deixar bem firme essa parte aqui. Opa, aqui nem precisava mais vir para cá. Vou voltar aqui. Pegar aqui no avesso. Vou passar aqui um pouco o fio. Por entre os pontos. Vou cortar. Pegar a agulha de crochê e vou repartir aqui no meio. Só tomem cuidado aqui quando eu repartir o fio. Porque ele é bem sensível para ele desfiar e arrebentar bem fácil. Então, eu faço aqui meus dois a três nós. Junto ele novamente. E pego a agulha de crochê e vou passando por entre os pontos. Passa aqui por alguns pontos, assim depois posso cortar. Opa. Pronto. Vamos cortar. Já está arrematado. Passa a mesma coisa no fio que dentro aqui. Da mesma forma. Certo? Agora, eu vou fazer a alça para colocar a minha mão. Então, eu inicio com um E, coloco a agulha e puxo o fio. Fazer o noque. Vem aqui do lado direito da minha bolsa. Eu tinha deixado sete pontos aqui, sem costura. Então, eu venho aqui no quarto ponto. Dou uma laçada no fio e faço um ponto baixo. Para prender essa alça aqui. E agora, eu vou fazendo correntes. Essa quantidade de correntes, eu vou fazer de acordo com o tamanho da minha mão. Aqui, eu fiz as correntes. Para mim, aqui, o suficiente foi 29 centímetros de correntes. Como que eu vou saber se é o suficiente para a mão? Coloco a minha mão aqui, ó. E vejo se é o suficiente que ela saia, ó. Então, para mim, foi... Vocês façam de acordo com o tamanho da sua mão. Aqui também, quando prender, vocês cuidem para que ela fique toda a corrente, toda do lado direito. Ó, da parte de cima. Vamos ver aqui. Ficou. Para que ela não fique virada a alça. Vem aqui. E faço, novamente, um ponto baixíssimo. Agora, o fio, ela está aqui desse lado, só que eu quero iniciar aqui do outro lado. Vou começar a fazer meus pontos baixos. Então, eu vim aqui. Ó, já mudei aqui, já está do lado, ó. Está do lado direito. E agora, eu vou pegando sempre a alcinha aqui de fora para fazer meus pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada alcinha. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se ela não está virada. Bom. Isso. Acho que ela deu uma virada aqui. Pronto. Vem aqui no meu primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Próximo ponto. Sempre a alcinha de fora, ó. Um ponto baixo. Próximo. Próximo. Um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo por toda a extensão. Cheguei aqui ao final da minha carreira de pontos baixos. Vem aqui aonde eu iniciei as minhas correntes. E faço um ponto baixíssimo. Prendi aqui. E faço mais uma corrente. Agora, corto meu fio. Puxo aqui. Está pronta a minha alça. E vou fazer o arremate aqui atrás. Primeiro, eu vou fazer um nó aqui. Serão os dois nós. E vou passar aqui o meu fio por entre os pontos. Para fazer o arremate. Aqui está pronta a minha carteira. Eu coloquei aqui o botão imantado também. Para fechá-la. Deixá-la bem seguro. Ficou um espaço aqui bem bacana. Aqui dentro. Eu fecho aqui. E aqui eu utilizo como... Como segurança. Aqui é uma carteira de mão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva no meu canal. Obrigado. Até a próxima.